Essa é a Xenzi, esse é o Pingo, eu sou o Gabi Palma, TVE, 50 anos, eu faço parte dessa história. Eu venho na redenção desde que eu nasci, basicamente. Eu tenho memórias de todas as fases da minha vida, nesse cenário, e uma coisa que compõe esse cenário da minha cultura, da nossa cultura, também é a TVE, é outro lugar que eu conheço desde que eu nasci, desde o Pandorga, a programação clássica da formação de toda uma geração, de mais de uma geração. São lugares que eu valorizo muito. E a minha história na TVE, ela começa profissionalmente exatos 10 anos atrás, estagiando. Os 87 artistas poderão ser vistas aqui no MAC e vão integrar o acervo no Brasil. E depois disso, eu fiz o concurso e entrei para o quadro de servidores da TVE. E é um lugar que me ensinou a maior parte do que profissionalmente eu sei e sou hoje. Eu tive experiências muito fantásticas, inesquecíveis, de conhecer ídolos, de fazer coberturas, como, por exemplo, a cobertura do Festival de Jazz de Pelotas, que foi no meu primeiro ano. E pudemos entrevistar na Navas Concelos, transmitir o show do João Bosco. E a TVE me proporcionou isso, de entender qual o valor da comunicação pública no sentido de como ela é necessária e como ela é única. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí